Hoje eu tenho 24 anos de idade, mas essa história começa quando eu tinha 6. Porque com 6 anos de idade, os meus pais começaram a frequentar a igreja e desde então nós passamos a frequentar rigidamente a igreja. Todos os dias da minha vida sempre foi dentro dali. Eu sempre amei muito isso. E automaticamente eu fui crescendo e eu fui entendendo um pouco mais sobre as coisas da igreja. E uma das coisas que era falado ali era sobre o casamento virgem. Eu sempre quis casar virgem, mas não porque era um sonho pessoal meu, e sim pelo medo que a igreja colocava em mim. Eles falavam que se eu cometesse esse pecado, eu ou qualquer um outro jovem ali da igreja, seria revelado, né? Eu tinha pavor disso e automaticamente a gente ficaria 6 meses em disciplina sem poder participar de nada dentro da igreja. E eu participava de tudo dentro da igreja, então de jeito nenhum que eu gostaria de ir por esse caminho, né? Então eles acabavam conseguindo me convencer dessas falas. Eu também tinha medo, tipo, eu acreditava que se eu perdesse a minha virgindade, Deus ia revelar ali, pá, na frente da igreja inteira, ia ser anunciado, ia usar um profeta, ia ser falado pra poder me envergonhar e pra poder eu fazer, tipo, pagar pelo meu pecado. E eu tinha pavor de imaginar uma coisa dessa. Então é exatamente por isso que eu sempre segui as regrinhas certinhas da igreja. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu comecei a namorar. Foi o meu primeiro namorado. Nós ficamos juntos 2 anos e meio, quase 3 anos. Mas tanto eu quanto ele, sabíamos que a gente já estava muito desgastado, a gente já não estava mais com aquele sentimento que a gente tinha um pelo outro. A gente, assim, eu me mantive virgem, mas eu não me mantive pura. Se é que vocês me entendem, né? E aí, visto que a gente estava muito desgastado, a gente decidiu separar. E foi tudo bem, foi ótimo, a gente não sofreu, a gente ficou bem um com o outro. Só que a minha família não aceitou muito não, sabe? Tipo, eles não gostaram nadinha da ideia. E o pior é que toda e qualquer pessoa que eu aparentasse, sabe, gostar ou pudesse imaginar um futuro com aquela pessoa, a minha mãe já comparava com o meu ex-namorado. E aí, ela já colocava um monte de pedra no caminho. E isso já estava começando a me irritar, sabe? Porque a minha mãe não superava o meu término, entendeu? E isso já estava me prejudicando com coisas futuras. E isso estava muito ruim. E nessa vibe, eu acabei saindo. Eu já estava lá com os meus vinte e tantos anos de idade, né? Já trabalhava, já vivia minha vida, já fazia minhas coisas. Então, eu comecei a sair com outros rapazes, eu saí com o cara, acabei perdendo minha virgindade com ele. Foi tudo tranquilo, foi ótimo. Beleza. Aí, um dia, eu estava no Tinder e eu conheci um cara. E isso tudo, assim, só nós, minha mãe, meu pai, nem sonhava nada disso. Eu me apaixonei por esse cara do Tinder. A gente começou a conversar, mas era nitido que ele queria só me usar e não queria nada sério comigo. E nesse mesmo tempo, entrou um boy novo na igreja. E as meninas ficaram todas babando nesse boy. E ele não estava nem aí para elas e eu não estava nem aí para ele. Porque, assim, eu não estava mesmo nem aí. E nisso, esse boy se apaixonou. E adivinha por quem? Por mim. Pois é. E eu já estava, ai, o cara do Tinder, ele não estava, sabe? Ele falou umas coisas meio toscas. Eu, ai, cansei dele, desisti do cara do Tinder. E decidi dar uma chance para o boy da igreja, já que ele estava gostando de mim e tal, né? Esse cara, ele já tinha uma vida, ele já tinha tido uma família, já tinha tido uma mulher, uma filha. Mas ele era, assim, muita gente boa. E a gente começou a namorar. E o relacionamento foi fluindo muito bem. A gente foi ficando, foi ficando, foi ficando. E, pum, quatro meses ficando, eu descobri que estava grávida. Grávida! Cara, como? Como com que cara que eu ia contar isso para minha mãe, para a igreja, a menina pura, né? Foi, cresceu dentro da igreja desde os seis anos de idade. Todo mundo me via ali participando de tudo. Sempre entendi muito bem da palavra. É aparecer grávida desse jeito. Então, para corrigir o pecado, nós dois decidimos nos casar. E só depois do casamento, revelássemos a gravidez. Beleza! Decidimos assumir relacionamento para a igreja. Decidimos que nós iríamos casar. Começamos a organizar a festa inteira. Começamos a organizar tudo, né? E, assim, a minha barriga ia crescendo. Eu não conseguia contar isso para ninguém. Eu lembro que teve um dia, minha irmã estava grávida também, né? Junto comigo. E a gente foi fazer o chá de bebê dela. Tinha uma mesa muito, muito, muito pesada mesmo. E eu lembro da minha mãe falar assim, Filha, me ajuda a carregar essa mesa aqui que sua irmã está grávida e não pode. Mal sabendo ela que eu também estava grávida. Olha que loucura, né? Então, assim, eu sofrendo ali calada. E nesse mesmo tempo, estava começando a pandemia, porque era 2020. Então, estava tudo fechando e o casamento não dava para fazer a festa. Cara, eu comecei a ficar preocupada, comecei a ficar desesperada, com a minha barriga crescendo, ninguém sabendo o casamento. Nossa, eu comecei a ficar, assim, muito preocupada com tudo, né? Do casamento por conta da gravidez. E nesse mesmo tempo, eu comecei a ficar muito estressada e o meu namorado começou a mudar muito comigo. Primeiro que a mãe da filha dele ligava com a filha dele no telefone e a menininha começava a falar que estava com saudade do pai, que queria ele de volta para ele voltar para casa, para ele voltar para a família, sabe? Ficava falando isso. Aí ele começava também a me comparar com a ex dele. Ele começou a falar que eu tinha que me inspirar na ex dele, que eu tinha que me espelhar na ex dele, que eu era mal arrumada, que eu não me vestia. Falava que eu fedia, reclamava do cheiro dos meus perfumes, reclamava dos meus sapatos, reclamava da minha roupa, reclamava de mim. Ele destruiu a minha autoestima. E isso tudo deu grávida, sabe? E isso começou a me fazer muito mal. Eu estava muito mal com toda essa situação. E aí teve um dia que a gente acabou discutindo e eu comecei a sangrar. E comecei a sangrar, sangrar, sangrar muito, sangrar muito, e pedi para ele me levar no hospital. E pasmem! Ele começou a brigar comigo porque eu estava desarrumada. Eu sangrando e ele querendo que eu me arrumasse para ir no hospital, sabe? E aquilo, nossa, foi horrível. Aí eu cheguei lá no hospital, não dava para ter certeza de nada, porque para mim eu já estava perdendo o bebê, óbvio. O médico disse que não tinha como a gente ter certeza. Fez alguns exames e pediu para eu voltar no outro dia. Quando eu voltei no outro dia, ele foi, fez os exames, disse que eu tinha realmente perdido o bebê, mas que estava tudo bem, que eu podia voltar para casa, que não tinha nada para ser tirado, né? E ele acredita que pode ter sido até uma gravidez psicológica, que na verdade eu nunca tive grávida, né? Então, na cabeça do médico, eu nunca tive grávida. Aquilo foi muita doideira. Então, tipo, ele foi, me deu um papel lá para eu voltar para casa normal e beleza, vida que segue. E eu achei aquilo tudo muito estranho, mas ao mesmo tempo eu me senti muito aliviada, sabe? De tipo, de não estar grávida, porque aquilo estava me sufocando, aquilo estava me fazendo mal. Só que o casamento já estava com data marcada, a gente já tinha organizado a casa, comprado mobília, deixado tudo pronto só para o dia do casamento. Então, era o meu sonho casar e eu queria dar continuidade no casamento, mesmo eu desconfiada dele, sabe? Eu sentia que, tipo, tinha alguma coisa ali que estava acontecendo, não sei, mas eu visualizava o dia do casamento, mas automaticamente sabia, ou melhor, sentia que esse dia não ia chegar. Não sei porquê, mas eu sentia que esse dia não ia chegar. Estava tudo muito estranho entre eu e ele, a gente já não tinha mais o filho no meio. Então, sabe, fiquei naquele sentimento até que teve um dia que eu comecei, a gente começou a discutir e a gente começou a brigar e eu comecei a sangrar e eu pedi para ele me levar embora e ele nem quis me levar embora, eu fui embora, sentindo uma dor insuportável na barriga e muita dor e muita dor. Ai, estava doendo muito, cheguei em casa para descer do carro, tive dificuldade, meu pai teve que me pegar no colo para me levar para casa. Me levaram para o hospital, me internaram, fizeram vários e vários e vários exames e descobriram o que eu tinha. Gravidez ectópica, ou seja, o feto apodreceu dentro de mim. Aí eles pediram o diagnóstico, pediram o direitinho médico que mandou eu embora para casa falando que a minha gravidez poderia ter sido até emocional, psicológica, ele negligenciou, ele não percebeu e o feto apodreceu. Eu tive que fazer transfusão de sangue, eu quase morri, fiquei internada, chamei o médico pela morte, eu implorei para não contar para o meu pai nem para ninguém sobre a gravidez, mas ele disse que não tinha como porque eu poderia sair dali sem o meu útero ou sem as minhas trompas. Então, assim, era muito sério o que estava acontecendo e não tinha como esconder no caso de alguém, né? E aí a minha mãe ficou sabendo, mas na verdade ela ficou até menos brava do que eu imaginei, ela ficou decepcionada, claro, mas naquele momento ali foi até mais tranquilo. E depois eu fiquei pensando, talvez se eu tivesse contado para minha mãe logo de uma vez, ela teria me ajudado com a situação, entendeu? E talvez meu filho estava aqui comigo, entendeu? Mas meu ex, né, também não ajudou com nada e o pior é que de todos os dias que eu fiquei ali internada, passando por toda essa situação, ele foi me visitar um dia, ele ficou na sala durante 20 minutos comigo, ele só tirou uma fotinha, postou no Instagram, nos stories e foi embora e não perguntou como é que eu estava, não acompanhou, nada, sabe? Depois que eu tive alta, que eu fui embora para casa, nosso relacionamento estava desgastado, eu estava cansada, eu estava daquela situação, a gente estava brigando muito, eu decidi terminar, terminar de vez, sabe? Acabar com tudo aquilo e a minha cara ficou de tacho, né, gente? Porque como que eu ia anunciar para a igreja inteira o final do término, o final do relacionamento, que a gente não ia casar, toda aquela situação. Então, visto que eu estava já cansada de tudo aquilo, eu fui só me afastando. Eu não falei nada, eu cancelei o que tinha que cancelar, eu não falei com ninguém, não mandei mensagem para ninguém, eu não avisei ninguém, me afastei da igreja, eu me afastei das pessoas, me afastei de tudo, fiquei um tempo sozinha, processo de cura, sabe? Achei assim que eu ia morrer de tanto sofrer, de tanto chorar, por tudo que aconteceu, sabe? Por todo o caminho que eu seguia ali, por todo o sofrimento que o pai do meu filho fez eu passar e foi muito difícil eu me reerguer, sabe? Mas aí com o tempo eu comecei a focar em mim de novo, pintei o meu cabelo, comecei a minha segunda faculdade de engenharia de produção, arrumei um trabalho, fui promovida no trabalho, comecei a ganhar bem e aí eu tive a minha casa, comprei meu carro, comprei minhas coisas. Eu já estou linda, gostosa, maravilhosa, feliz da vida e a única coisa que eu tenho de resumo dessa história é que realmente o que Deus me deu foi um livramento. E eu me agarro a isso e agradeço a Deus todos os dias. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Bom, essa história, muitas pessoas que é dentro da igreja podem pensar que tudo que ela passou foi para pagar o pecado, né? Por ela não ter esperado a pessoa certa. Quando na verdade, gente, Deus faz as coisas, a gente tem o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, ela fez a dela. Perder um filho é muito triste, né? Com certeza é muito triste. A gente tem que entender que é uma missão. muitas das vezes essa criança veio, foi para nos ensinar alguma coisa, então a gente tem que se apegar a esse aprendizado. Ela ter tido essa noção de que o casamento não seria legal e ter terminado foi o melhor caminho, porque desde que ele comparava com o ex, ele fazia a autoestima dela ficar abaixo, que ele não acompanhou ela nem no hospital, nem em casa, quando ela estava sentindo muita dor na barriga, que descobriu a gravidez ectópica, já era um sinal de que aquilo não ia fluir, de que aquilo não ia dar certo, de que aquilo não era legal, e ela estava fazendo mais por pressão das outras pessoas, pelo que as outras pessoas iam pensar, o que as outras pessoas vão julgar, mas o que as pessoas, o que as pessoas... E você? Como é que está você? Como você vai ser feliz? Você quer casar? Você quer essa pessoa? Você quer esse filho? É isso que importa. O que as outras pessoas vão falar não vai mudar a sua vida, vai te colocar só para baixo, entendeu? Então, o contexto inteiro dessa história fica vislumbrado aos outros, aos outros, aos outros, ela quis casar pela gravidez, porque os outros iam falar, ela quase não termina o relacionamento pelo que os outros iam falar, e no final ela percebeu que ela passou por muita situação, e ninguém teve do lado dela, só o pai e a mãe, entendeu? Nem o próprio namorado. Então ela está mais que certa em se afastar mesmo, sabe? Não se afastar de Deus, se afastar das pessoas, a pessoa que te colocou medo, essa pessoa que te reprimiu, essa pessoa que te fechou, essa pessoa que quis te colocar numa gaiola, quis colocar seu pensamento numa gaiolinha, entendeu? Isso você pode se afastar. Mas busca um outro canto, uma outra igreja que você vai, que você louva, que você agradece, que você se sente bem, que você se sente viva, que as pessoas não sabem do seu passado, do seu histórico, da sua vida, está tudo bem, está tudo bem, tá bom? Que você receba cura, todas as mamães que um dia passaram por esse tipo de situação, também recebam cura, deve ser muito triste perder um filho, não consigo imaginar a dor, Deus me livre. E se você já passou por uma história do tipo, me manda no direct do meu Instagram, me siga em todas as minhas redes sociais, se inscreve aqui no canal, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.